Quem esteve na comemoração do aniversário da Casa de Antônio Conselheiro, da reabertura da Casa de Antônio Conselheiro, um ano de atividades, na última sexta-feira, dia 30, ouviu do superintendente da Soitra, que também é presidente do PT em Xerabubinho, o Paulo Ferreira, que é ligado ao José Guimarães e o representou, inclusive, nesta solenidade, o deputado José Guimarães garantiu, segundo Paulo, a emenda parlamentar necessária para a reforma e revitalização do memorial Antônio Conselheiro em Xerabubinho. Esse equipamento pertence à prefeitura do município, é gerido pela prefeitura. O memorial presta uma homenagem, como você bem sabe, o próprio nome já diz, figura de Antônio Conselheiro. Esse prédio foi construído em 1997, ano do centenário da Guerra de Canudos. Está localizado no centro da cidade de Xerabubinho, construído há 26 anos, como todo o Xerabubinense sabe, infelizmente, o memorial Antônio Conselheiro sofre há muitos anos com problemas de infraestrutura, utilização do espaço, ocupação irregular, degradação de pinturas e esculturas, e indicativos à história e à memória de Antônio Conselheiro. Em março desse ano, durante a 19ª edição do evento Conselheiro Vivo, realizado anualmente por diversas instituições, o deputado garantiu que se empenharia, logo no começo do governo Lula, na busca por recursos que assegurassem a reforma e a revitalização desse equipamento. Pedro Igor, gestor da Casa de Antônio Conselheiro, destacou que esse anúncio, aspas, trata-se de uma conquista histórica, pelejada coletivamente por diversas pessoas e grupos locais, fecha aspas. Ainda segundo o gestor, aspas novamente, aliado à Casa de Antônio Conselheiro, o memorial fortalece a cultura como um vetor de desenvolvimento econômico, que gera emprego, renda e fortalece o relevante trabalho dos agentes culturais de nossa histórica cidade, fecha aspas. O memorial Montônio Conselheiro, gente, é composto por teatro, espaço de exposição de artefatos que relembrem e remontem à história da Guerra de Canudos, e de conselheiro, espaço para leitura, museu, além de contar com salas para a prática de atividades culturais e oficinas de arte. É claro que isso tudo aqui é a concepção da ideia, da proposta. E é claro que, infelizmente, nós não estamos com essa efetividade de funcionamento do espaço do Antônio Conselheiro. E aí isso não recai especificamente sobre a administração atual da cultura, também, mas não só, mas é reflexo ainda de muitos anos de outras administrações, de outras e várias situações em que, nesses 26 anos, esse espaço passou a configurar. Eu, particularmente, como um defensor desse espaço, eu utilizei esse espaço, na época que a minha amiga Terezinha Oliveira era secretária, talvez tenha sido uma das vidas, quando a Terezinha era secretária, uma das oportunidades que esse espaço teve de viver, junto de eventos como aqui, arte, como mostra, esse memorial já recebeu festival de violeiros, já recebeu shows importantes, já recebeu show do Valdones, eu lembro, Nanto Cordel, na época da Kiarte, já recebeu peças de teatro, espaços importantes. É um dos únicos municípios do Sertão Central que tem um teatro do tamanho que tem. Por incrível que pareça que Xaramobian é uma cidade privilegiada com esse tipo de equipamento e não se dá conta da força e da importância que tem. Você sabia, Motuquinha, que tem um teatro dentro do coração do Conjunto Esperança? Pois saiba, aquela praça que existe lá, em frente à escola Dona Mundoca, em frente ao posto de saúde, ali tem um teatro. Aquilo ali, na concepção, é um teatro. Dá pra ser utilizado como auditório, pra fazer reuniões, mas ali é um teatro. Ele poderia estar sendo muito melhor utilizado pela comunidade do Conjunto Esperança. E tá no coração de um dos bairros mais populosos da cidade. Um teatro. Coisa que em cidades aqui, na região, a gente não tem. Em Boa Viagem não tem teatro, em Quixadá tem um espaço pequeno, o teatro da fundação lá, mas é algo muito pequeno. Nem se compara a dimensão do teatro que tem aqui, no Memorial Antônio Conselheiro, a dimensão do teatro que tem no Conjunto Esperança. E a gente não utiliza esses espaços adequadamente. Mas, mas, eu espero que com a chegada desse recurso, isso deve ser pactuado aí com as autoridades do município, né? Porque esse recurso é de emenda parlamentar. E aí vai chegar pro município. Aí tem o processo de estatório e a reforma, escolha da empresa, que vai fazer a reforma. O projeto deve ser assinado pelo arquiteto Fausto Nilo. Eu imagino que esse projeto também deva entrar no escopo do plano mestre, que deve estar sendo desenvolvido, está em desenvolvimento, aqui no município, com a participação do Fausto Nilo e sua equipe, coordenados aí, portanto, pelo Fausto Nilo. Esse plano está sendo comandado aí pelo Fausto, mas é um desejo, uma solicitação do município de Xeramupim, da Prefeitura, que está conduzindo aí também esse processo. Eu imagino que esse recurso vai ser importante e vai se somar às várias obras que demandarão desse plano mestre. Desse plano mestre. Agora, eu acho fundamental, já fica aqui a dica, a sugestão, que a sociedade civil seja ouvida na concepção dessa revitalização, né? O que fazer do memorial e os impactos que ele sofreu durante esses 26 anos, né? Como recuperar esse equipamento e fazer com que ele funcione efetivamente como tem que ser e ofereça a estrutura que precisa ter, porque esse teatro precisa ter poltronas, ele precisa ser climatizado, ele precisa ter camarins mais espaçosos, ele precisa ter banheiros externos mais adequados para as pessoas, para os eventos que vão ser realizados. Enfim, eu acho que aquele complexo, daquele espaço dentro do entorno do memorial Antônio Conselho precisa ser repensado, né? Algo que possa trazer maior utilidade, melhor ocupação do espaço com atividades, né? E do entorno, né? Porque a gente tem um centro que está cada vez mais, vamos dizer assim, sufocado, né? E como o memorial é um espaço, infelizmente, muito ocioso, o centro vai aos poucos, né? Entrando no memorial. Então, é preciso ver também os impactos para que não traga prejuízo aos comerciantes que hoje se utilizam daquele espaço ali ao redor. Eu acho que dá para criar uma forma com que todos possam ser beneficiados e que a gente ajude com que esse espaço seja realmente revitalizado e transformado como precisa ser, né? E todos têm uma colaboração. Quero parabenizar o deputado por disponibilizar uma emenda do seu mandato. Dois milhões de reais é um valor significativo para fazer com que essa revitalização aconteça e que a gente possa ver esse maravilhoso espaço sendo ocupado como precisa, como deve, como tem que ser e como a gente espera que seja, né? Então, vamos lá.